Geralmente nessa época do ano, em véspera de eleição, muitos mamíferos perdem o rumo e vêm dar nos lugares mais inesperados. Estamos vendo aqui uma espécie estranha, um filhote da ditadura que nadou, nadou e morreu na praia. Vamos conversar um pouco com o professor Pinto Pardal, que é biólogo. Não me deixem sozinho pela última vez, não! Calma, meu filho, calma, olha aqui, tomou aqui uma gojetinha pra você ficar mais calmo um pouco. Então, professor, como é que vive essa espécie, hein? Bom, minha filha, o filhote da ditadura, ele vive basicamente da caça, né? Os filhotes da ditadura são grandes caçadores de maracujás e se alimentam basicamente de propinas, de mamatas e trambiques. E o que as pessoas devem fazer se verem essa espécie, professor? A minha filha não pode chegar perto, é uma espécie muito violenta. Calma, calma, é uma coisa, é uma espécie muito violenta. Olha, nunca chegue perto de um filhote de ditadura, porque eles começam a esbravejar com as pernas e com os braços, assim que é um perigo, entendeu? Ah, e essa espécie, professor, costuma balançar muito o rabo também? Ah, que isso, minha filha, que balançar o rabo? Essa espécie vive com o rabo preso.